Olá, terça-feira, 6 de julho de 2021. Eu sou Ingrid Barth e este é o Câmara Rio Notícias. A gente começa essa edição com uma boa notícia. Três projetos aprovados em segunda discussão no Parlamento Carioca viraram lei na cidade e foram publicados no Diário da Câmara e do Município. Tiago Fidelis tem os detalhes. O prefeito Eduardo Paes sancionou nesta terça uma lei que propõe regras para divulgação de preços promocionais por parte dos postos de combustíveis. O projeto de lei de autoria dos vereadores Luciano Vieira e Valdir Brazão proíbe os postos de fixar cartazes ou anúncios com o texto de divulgação dos preços promocionais maior do que o texto de divulgação do preço real. A multa pelo descumprimento é de R$ 2 mil. E o presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlo Caiado, promulgou outros dois projetos que haviam sido vetados pelo prefeito. O primeiro dá o nome da atriz e cantora Jane de Castro, morta em outubro do ano passado, ao Teatro Café Pequeno, no Leblon. O segundo estabelece que a Secretaria Municipal de Educação deve fornecer informações claras e transparentes sobre os serviços oferecidos pela pasta às pessoas com deficiência. Essas informações devem estar publicadas na internet e nos prédios administrados pela Prefeitura. Autoridades de saúde monitoram a variante do coronavírus que vem assustando o mundo. Conhecida como Delta, ela já circula no estado do Rio e infectou duas pessoas. Acompanhe a reportagem de Renato Chapô. A variante Delta chegou ao Brasil há cerca de um mês e fez duas vítimas fatais. Ela surgiu na Índia e tem se tornado a cepa dominante em todo o planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na capital, até agora, não foi registrado nenhum caso provocado pela variante, mas as autoridades de saúde identificaram duas pessoas contaminadas em Seropédica e São João de Meriti. A Secretaria Estadual de Saúde está monitorando os infectados. A gente ainda não sabe o significado desse achado. Obviamente que existe a possibilidade de um aumento da circulação dessa variante Delta. Hoje, o que predomina no estado do Rio de Janeiro é a variante P1, a variante de Manaus. Agora, o trabalho é monitorar, continuar esse programa de monitoramento para poder identificar, nas próximas semanas, qualquer tipo de mudança de tendência de prevalência dessas variantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, vence mais uma parcela do IPTU e os contribuintes devem ficar atentos para não cair em golpes. Quem optou pelo pagamento em parcelas tem até esta quarta para pagar a sexta cota. É importante tomar alguns cuidados para não cair em golpes. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento tem recebido denúncias de golpistas utilizando sites falsos para enganar os cidadãos. As guias oficiais estão disponíveis apenas no site www.cariocadigital.rio. Lá é possível baixar e imprimir todas as guias restantes de uma só vez. E um grafite gigantesco no porto homenageia líderes da luta racial no Brasil e nos Estados Unidos. O mural tem 9 metros de altura e 40 de largura. Ele foi batizado de Visões de Resistências, Sonhos de Liberdade. Aqui foi aproximadamente 18 latas de 3,5 litros de esmalte à base d'água, 250 tubos de spray e trabalhei com 5 ajudantes. A obra retrata as maiores lideranças americanas e brasileiras da história dos movimentos pelos direitos civis de negros nos dois países. Entre eles estão o americano Martin Luther King e a brasileira Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no país. O grafite começou a ser pintado no dia 25 de maio, data que marcou um ano da morte do afro-americano George Floyd, assassinado pela polícia americana. Ele está localizado na região conhecida como Pequena África. A obra é uma iniciativa do consulado americano no Rio, com o apoio do Núcleo de Ativação Urbana da Prefeitura do Rio. A gente sabe que a arte só tem força se ela estiver falando com a sociedade. Então, esse é um assunto que a gente precisa bater muito ainda em cima, porque são temas muito ácidos, mas que ainda precisam de muita gente favorecendo essas lutas. E o bairro mais famoso do Brasil está completando 129 anos nesta terça-feira. Entre os presentes, está a retomada de uma obra muito esperada, o novo Museu da Imagem e do Som. Moradores em situação de rua são hoje o principal problema de Copacabana, que ainda mantém o charme que conquistou o planeta. Acompanhe na reportagem de Renata Cordeiro. Conhecida mundialmente pelo Réveillon, Copacabana é o cartão postal mais famoso do Brasil. A arquitetura, as belezas naturais, já serviram de inspiração para muitos poetas. Já foram tema de grandes canções. Nesta terça-feira, a princesinha do mar faz 129 anos. Ao longo desse tempo, quantas transformações. Copacabana é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro, com cerca de 145 mil habitantes. E é um dos bairros mais procurados pelos turistas. Durante as festas de Ano Novo, o bairro recebe cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas. Mas nos últimos anos, a crise econômica trouxe alguns problemas para a região, com um aumento acentuado no número de pessoas em situação de rua. A principal demanda do nosso bairro, sem dúvida nenhuma, é a questão da população em situação de rua, que aumentou muito nos últimos anos com a presença do crack e também com os efeitos econômicos da pandemia. A gente vê com muito bons olhos o retorno das operações de controle urbano. Isso era necessidade, a prefeitura precisava voltar a controlar o uso das nossas calçadas. Outro problema é o fechamento de equipamentos culturais na região, como o Cine Roxy, um dos símbolos da efervescência cultural do bairro, que fechou as portas recentemente. Copacabana, que foi o berço da bossa nova, perdeu muito nos últimos anos. O desejo dos moradores de retomarem pontos culturais importantes no bairro ganhou um novo fôlego neste aniversário. O governo do estado anunciou a retomada das obras do Museu da Imagem e do Som. A unidade está com 70% das construções finalizadas desde 2014. E a previsão é de que o espaço seja reaberto ao público no início de 2023. O investimento para a conclusão das obras será de 52 milhões de reais. Equipamento que vai gerar emprego, equipamento que vai gerar cultura, que vai gerar desenvolvimento econômico, mas que principalmente traz ao Rio novamente a ideia de que no Rio de Janeiro as coisas têm começo, meio e fim. Ainda pelas comemorações do aniversário, a Conlurbe deu um retoque ainda mais caprichado na rotina de limpeza do bairro. E a Secretaria de Ordem Pública também realizou uma grande operação de ordenamento urbano, atendendo aos pedidos enviados pela população. A Secretaria de Ordem Pública, através do programa Rio Mais Seguro e da Guarda Municipal, vem realizando desde o início do ano, diariamente, ações de ordenamento urbano naquela região. Além de ações também de combate às aglomerações, nesse contexto de pandemia que a gente ainda vive. E como toda festa que se preze, teve música, com as bandas sinfônicas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E esse foi o Câmara Rio Notícias de hoje. Você assiste agora ao programa Câmara Rio Debate. Outras informações você encontra em câmara.rio e nas nossas redes sociais. Boa noite e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri